A questão importante são as quatro propriedades das curvas de indiferença. Então, como as curvas de indiferença representam as preferências do consumidor, elas têm determinadas propriedades que refletem essas preferências. Vamos examinar aqui quatro propriedades que descrevem a maioria das curvas de indiferença, as curvas de indiferença. A propriedade 1 diz respeito ao seguinte, as curvas de indiferença mais elevadas são preferíveis às mais baixas. E aí, claro, porque isso tem muito do que a gente viu lá nos capítulos iniciais do livro do Menkiel, quando fala lá das questões da demanda, onde dentro desta teoria que se enquadra mais no conceito neoclássico, significa que o consumidor é cada vez mais satisfeito quanto mais ele consome. Portanto, quanto mais elevada a foca de indiferença, significa no plano cartesiano que este consumidor está consumindo mais dos dois bens. Então, isso é mais preferível do que menos produto. Então, veja, os consumidores normalmente preferem ter mais de alguma coisa, ter menos. Essa preferência por maiores quantidades, portanto, se reflete nessas curvas de indiferença. Então, como mostrou lá a figura número 2, curvas de indiferença, portanto, mais elevadas, portanto, mais à direita, né? Portanto, mais à direita, né? Mais à direita. Representam quantidades maiores de bens do que as curvas de indiferença mais baixas. Então, quanto mais à esquerda, menos preferível. Quanto mais à direita e para cima, mais preferível. Portanto, o consumidor, claramente, ele prefere estar nas curvas de indiferença mais elevadas. Porque se a gente voltar aqui na figura número 2, nós vamos dizer que, por exemplo, no ponto D, este consumidor pode consumir mais pizza e mais Pepsi. Em comparação, por exemplo, ao ponto A, onde ele tem que abrir mão. Então, quanto mais elevada a curva, significa mais consumo desses dois produtos. E, portanto, dentro desta teoria, o consumidor é mais satisfeito quanto mais unidades de um determinado produto ele pode consumir. Propriedade 2. As curvas de indiferença se inclinam para baixo. A inclinação de uma curva de indiferença reflete, portanto, a taxa a qual o consumidor está disposto a substituir um bem por outro. Tanto ela tem uma inclinação negativa, porque justamente existe uma troca entre os bens. Na maioria dos casos, o consumidor gosta dos dois bens. Portanto, se a quantidade de um bem for reduzida, a quantidade de outro bem precisa aumentar a fim de que o consumidor, portanto, ele fique igualmente satisfeito. Por essa razão, a maioria das curvas de indiferença, elas se inclinam, portanto, para baixo. Então, isso aqui é uma outra característica. Então, as curvas, elas são inclinadas para baixo, porque justamente existe uma taxa de substituição, existe uma troca entre esses bens. Então, para mim ter mais Pepsi, eu preciso diminuir a quantidade de pizza. Para ter mais pizza, eu preciso diminuir a quantidade de Pepsi. Portanto, essa troca faz com que, portanto, o consumidor encontre ali combinações entre mais de um produto e menos de outro, menos de outro e mais do outro, para, portanto, gerar a mesma satisfação. Propriedade 3. As curvas de indiferença, elas não se cruzam. Portanto, se você vê um gráfico de curva de indiferença, digamos, numa prova, num concurso ou em algum tipo de avaliação, esse cruzamento, ele está incorreto. Ele não pode acontecer justamente porque as curvas de indiferença, elas possuem algumas características que nós vamos ver aqui agora nesse tópico, que vão mostrar que não tem como você cruzá-las, porque senão daria a entender que elas têm o mesmo nível de satisfação e elas não têm como a gente viu. Na propriedade 1, quanto mais elevada, mais é preferível do que as curvas de indiferença mais baixas. Para verificar por que isso é verdade, suponha que duas curvas de indiferença se cruzam como na figura 3. Então, como o ponto A está na mesma curva de indiferença que o ponto B, os dois pontos deixariam o consumidor igualmente satisfeito. Além disso, como o ponto B está na mesma curva de indiferença que o ponto C, esses dois pontos também dariam ao consumidor o mesmo nível de satisfação. Mas essas condições implicam que o ponto A e C também deixam o consumidor igualmente satisfeito, embora o ponto C tenha maior quantidade de ambos os bens. Portanto, isso contradiz a nossa hipótese de que o consumidor sempre prefere mais dos dois bens a menos. Além disso, neste caso, por isso que as curvas de indiferença não podem se cruzar. Então, vamos ver aqui. Então, por exemplo, o que a gente aprendeu lá na propriedade número 1? Então, uma curva de indiferença mais alta, no caso desse, é preferível a esse. Mas como elas se cruzam, dá a entender que no ponto B, que é o ponto que está lá, tanto na primeira curva, na curva mais alta, como na curva de indiferença mais baixa, está dando a entender que o ponto B tem o mesmo nível de satisfação do ponto A e tem o mesmo nível de satisfação do ponto C. Mas não é verdade, porque esse ponto C está superior ao ponto A e, consequentemente, não poderia. Então, a impossibilidade de interseção das curvas de indiferença vai revelar que, se isso acontecer, vai ter uma contradição na propriedade lá número 1 e também na questão relativa à de que os consumidores preferem pontos onde ele possa consumir mais dos dois bens. Portanto, por exemplo, o ponto B poderia até ser igual ao ponto A. Mesma satisfação, combinações diferentes, porém mesma satisfação. Mas em relação ao ponto C, o ponto C por estar mais alto numa curva mais alta seria preferível ao ponto A e ao ponto B. Mas neste cruzamento, essa propriedade perde o sentido porque, tecnicamente, esses três pontos apresentam, digamos assim, a mesma satisfação, mas o que não é verdade. Portanto, é um erro se isso acontecer. Então, esse gráfico, se estivesse numa avaliação, é um gráfico incorreto. Isso aqui não pode acontecer em hipótese alguma. Então, uma situação como essa nunca pode acontecer. De acordo com estas curvas de indiferença, o consumidor estaria igualmente satisfeito nos pontos A, B e C, embora o ponto C tenha mais de ambos os bens que o ponto A. Então, ponto C é preferível, mas quando eles se cruzam, fica parecendo que o ponto C, o ponto B e o ponto A são iguais. Mas eles não são iguais e, portanto, há aí um erro de análise. Este gráfico, portanto, é uma figura 3 que mostra a impossibilidade. Isso não pode, de maneira nenhuma, acontecer. E a propriedade 4, temos as curvas de indiferença. Elas são convexas em relação à origem dos eixos. Vamos ver. Inclinação de uma curva... A inclinação de uma curva de indiferença é a taxa marginal de substituição. A taxa, a qual, portanto, o consumidor está disposto a trocar um bem por outro. A taxa marginal de substituição, a TMGS, geralmente depende da quantidade de cada bem que o consumidor está consumindo atualmente. De modo mais específico, como as pessoas estão mais dispostas a trocar bens que tenham em abundância e menos dispostas a trocar, portanto, bens que tenham em pequena quantidade as curvas, portanto, de indiferença. Elas são convexas em relação à origem dos eixos. Portanto, ela é convexa no sentido de que você vai trocar um bem pelo outro para você manter a sua satisfação. Então, você vai ter uma correlação de um item por dois itens do outro, ou um, cinco, ou um, quatro, ou dois, quatro. Você vai ter uma relação de troca entre os dois bens. E, consequentemente, ao ter esta curva convexa, isso aí vai mostrar também o que as pessoas estão dispostas a trocar. Ou seja, elas vão preferir diminuir um pouco a quantidade daquele produto em que ela consome muito em relação àquela que ela consome pouco. Portanto, isso aí precisa ser levado em consideração. Então, por exemplo, considere a figura 4. Então, no ponto A, como o consumidor tem muita Pepsi e somente um pouco de pizza, ele está com muita fome, mas não tem muita sede. Para induzir o consumidor a abrir mão de uma pizza, é, portanto, preciso dar-lhe seis latas de Pepsi. Então, a taxa marginal de substituição é de seis latas por pizza. Então, seis latinhas de Pepsi por uma pizza. Já no ponto B, o consumidor tem um pouco de Pepsi e muita pizza. De modo que ele está sedento, mas não tem muita fome. Então, nesse ponto, ele estaria, portanto, disposto a abrir mão de uma pizza para obter uma lata de Pepsi. Então, veja como a correlação muda. Então, a taxa marginal de substituição, neste ponto, é de uma lata por pizza. Portanto, a convexidade da curva de indiferença vai refletir a maior ou a menor disposição do consumidor para abrir mão de um determinado bem que ele já tem em grande quantidade. Então, vamos aqui à figura 3. Opa, desculpa, à figura 4. Então, olha aqui, as curvas de indiferenças convexas. Então, aqui nós temos uma determinada curva de diferença e temos dois pontos. O ponto A e o ponto B. Então, as curvas de indiferença costumam ser convexas. Então, é o formato da curva, ou seja, ela está com a barriga para baixo, vamos lá, enfim, a convexidade dela. Então, esse formato implica, portanto, que a taxa marginal de substituição depende da quantidade dos dois bens que o consumidor está consumindo. Então, veja, neste ponto A, veja só neste ponto A, em comparação a este ponto aqui, por exemplo. Então, veja, o consumidor aqui tem muita Pepsi, ele tem 14 latinhas de Pepsi e ele tem duas pizzas. Então, no ponto A, o consumidor tem pouca pizza, veja, ele tem três pizzas e ele tem oito Pepsis. Então, no ponto A, o consumidor tem pouca pizza e muita Pepsi, de modo que serão necessárias muitas Pepsis a mais para induzi-los a abrir mão de uma pizza. Porque como ele tem pouca pizza, para que ele diminua a quantidade de pizza dele, então, para que ele saia da quantidade de três pizzas para duas pizzas, ele precisa ganhar seis latinhas de Coca-Cola. Por quê? Porque ele já tem pouca pizza. Então, por isso que é essa correlação. Então, para sair deste ponto A e vir para este ponto superior aqui, na curva de indiferença, então, eu diminuo uma pizza, eu passo a ter de três pizzas, eu vou passar a ter duas pizzas, e de oito latas eu vou passar a ter 14 latas. Portanto, eu perdi uma pizza e ganhei seis latas, porque justamente como eu tenho pouca pizza, eu preciso ter um ganho de Pepsi muito maior. No ponto B, o consumidor tem, olha lá, sete pizzas e três latinhas de Pepsi. Então, ele tem muita pizza e ele tem pouca Pepsi. De modo que serão necessárias pouca Pepsi a mais para induzi-los a abrir mão de uma pizza. Por quê? Porque para ele ter uma Pepsi a mais, ele está disponível a abrir mão de uma pizza. Neste caso aqui, neste pedaço da curva de indiferença, note que a taxa marginal de substituição é de 1 para 1. Então, eu abro mão de uma pizza para ganhar uma Pepsi. Então, eu saio de sete pizzas, vou para seis pizzas, saio de três pepsis e vou para quatro pepsis. Então, veja que você tem, portanto, essa característica das curvas de indiferença. Então, essas são as quatro propriedades fundamentais para se interpretar uma curva de indiferença e evitar que exista uma análise incorreta sobre elas. Portanto, as curvas de indiferença mais elevadas são preferíveis às mais baixas. As curvas de indiferença se inclinam para baixo. As curvas de indiferença não se cruzam em hipótese alguma. E as curvas de indiferença são convexas em relação à origem dos eixos, revelando, portanto, a sua taxa marginal de substituição, que é aquela troca que o consumidor tem que fazer entre o bem e outro. Ok? Então, mais uma questão aí fundamental para compreender as...